Boa noite Chico Oi Eduardo Hoje deu pra dar um pulo aqui Vi teu post ontem Eu fui hoje no Instagram sobre a Vestron 800 Que é uma moto Que dispensa comentários Uma Suzuki A princípio eu achei a versão amarela bem estranha Até brinquei com minha esposa Chegaria aqui em casa Gritando correio ao invés de buzinar Mas a preta eu gostei muito O azul bem discreto E aqueles detalhes dourados Deu um destaque bacana na moto É a que eu teria se fosse pra escolher Mas eu sou Bastante conservador Com tomada de decisão Especialmente Uma motocicleta Que hoje é algo muito caro no Brasil Ainda mais em média e alta cilindrada O preço de um carro usado Então Eu parei e pensei Poxa Lançamento Fico meio com o pé atrás Porém eu mesmo me questionei Mas tem moto aí Com anos de lançada E que dão trabalho Motos premium Que a gente vê que Tem anos de lançamento Que dá dor de cabeça Não seria então Talvez um preconceito meu Ver as coisas dessa forma Com tamanho conservadorismo Que eu acho que mais me ajuda Que prejudica Eu tenho um CB500X Por exemplo Que é um moto Que não dá dor de cabeça Até comentei que Meu sonho é ter uma É Ter uma Big Trail Uma moto mais forte Mas na época Eu não Não sigo esse caminho Porque Eu vou comprar um 500X Daqui a um Dois anos Eu troco Se eu quiser trocar Se Então É mais uma reflexão E Uma Uma correção Se necessário Da sua parte Sobre essa forma De pensar Se Faz sentido ou não Tratar lançamentos Dessa forma Sendo que Existem Veículos Já lançados Há algum tempo Motos lançados Há algum tempo Que dão trabalho Ou seja Talvez não quer dizer Que um lançamento Vale dar Um acertador de cabeça É isso aí Valeu Beijão Eduardo De fato Eu até preciso Aproveitar Esse seu comentário Para fazer Uma retratação Aqui Eu emocionadamente Falei Vestron 650 Não quebra É indestrutível E Alguns inscritos Falaram Tio Chico Quebra sim Aí alguns Deram alguns relatos Obviamente Gente Que Vestron Quebra Não é uma moto Perfeita Não existe Moto perfeita Não existe Produto perfeito Sempre vai ter Algum porém Alguma questão E algumas peças Que Alguns componentes Na realidade Que podem Ter uma Durabilidade menor E sim Eu preciso fazer Aqui uma retratação Vestron Não é uma moto Indestrutível Eu falei com muita emoção Por ter sido Proprietário Dessa moto E sempre Proprietário De Suzuki Então eu sou Muito suspeito Quando se fala em Suzuki Então quando eu falar De Suzuki Falar com muita emoção Escorrendo a babinha Aqui do lado Eu já digo logo Pra vocês Tenho critério Porque saibam Que eu sou Baba ovo Da Suzuki De certa forma Então Tenho critério Eu já tô logo Dizendo assim Ponderem muito Quando eu falar É maravilhosa Incrível Já Já deixo logo Vocês assim Ó Tio Chico já Ele mesmo falou Que é pra Ter critério Com ele mesmo Então eu já tenho Esse critério Porque eu sou Realmente Não vou dizer Que eu sou fanboy Mas eu sou fã Da marca Suzuki A maior quantidade De motos Que eu tive Na minha vida Foram Suzuki Então eu Por uma questão De sempre acreditar No produto Suzuki Nunca me deixou Na mão Nunca Eu sequer Tive problema De pânico A moto Suzuki Nunca parou Na rua Deus assim A moto Olha eu já tive Problemas com moto Problemas seríssimos Com moto Suzuki Da moto Desfalecer Mas não parar Sabe Que a moto Tá quase morrendo Assim Com algum problema E a moto Não parava Tive muita moto Velha Suzuki Mas nunca me deixou Na mão E eu nunca Perdi um motor Na minha vida Então Tenho critério Quando eu elogiar Excessivamente A marca Suzuki Tá E Quando eu falar De Vestron Tenho mais critério Ainda Porque eu sou Muito fã Dessa marca Né E Já tô logo Avisando a vocês Tá bom Então Eduardo Você me dá Essa oportunidade De eu Fazer Minha Minhas sinceras Desculpas A vocês Pela Pela minha Empolgação E minha Minha emoção E escorrendo A babinha aqui Quando eu falo De Vestron 650 Que na minha opinião É uma das melhores Motos do mercado Assim como MT07 Que eu tive também Esse motor 690 Da Yamaha É maravilhoso É um dos melhores Motores que eu já Tive a oportunidade De ter E rodar Na minha vida Então Muitos de vocês Perguntam assim Pô É Teneré 700 Cara É espetacular Essa moto Porque se eu já Achava espetacular Numa naked Imagine Numa trail O problema É o preço É só isso E a moto Ter pouca Pouca eletrônica Poucos itens De conforto E segurança Tem gente Que não gosta Tá tudo certo Então quando nós Vamos pra questão De lançamento Em tese Todo lançamento Em regra Na realidade Não é nem tese Em regra Isso eu vou cravar É boi de piranha É bucha de canhão Todo mundo que compra Um produto Nos 24 primeiros meses Vai se submeter A ser tester De montadora Porque você vai estar Indo pra campo A montadora Ela faz o teste Lá em ambiente Mas ela não faz Dois anos de teste Ela não faz No final das contas Você vai estar sendo Tester Da montadora Quem compra um produto 24 meses depois Já tá pegando um produto Um pouco mais maduro Mas quer saber Quando o produto Ele tá maturado mesmo 4, 5 anos Que é o tempo de vida De um produto Geralmente Quando já tá no fim da vida Que aí já deu Todos os BOs Todas as situações As trocas As mudanças De algum componente De algum item Mudança de De fornecedores Então tem muito produto Aqui que eu posso dizer Produto premium F850GS Da BMW Eu acompanhei O seu lançamento Fui patrocinado Num período Que teve muito problema Eu era patrocinado É Por uma concessionária Aqui de Salvador E pela Motorrad E eu acompanhava Essa moto Ela foi lançada Em 2019 Se não me engano Foi o final De 18 Para 19 Essa moto Foi lançada A F800 Que é um tanque de guerra Todo mundo que tem Sabe É uma moto Tanque de guerra Não quer dizer Que você for comprar Uma usada Ela vai estar Em perfeito estado Depende do dono Depende da De como ela foi cuidada Depende da referência Tá Então muito cuidado Quando você ouvir Que eu tô falando aqui Que a moto é um tanque de guerra A F800 É um tanque de guerra Posso comprar uma 2015 Calma amiguinho Calma Peraí Critério Critério O projeto O produto O modelo É excepcional Mas a unidade Eu não sei Quando a BMW Ela veio com a F850GS Ela veio com um baita produto É um produto que até hoje Eu acho espetacular Mas Veio com um problema Seríssimo No radiador A moldura Que fixava esse radiador Ela veio Fixada Muito Aí eu peço desculpa Se eu estiver falando Invertido Mas eu vou falar Do que eu me lembro A haste de fixação Do radiador Era muito Pro centro Com a vibração da moto Isso rompia Isso dava um problema No radiador O que aconteceu A partir de 2021 Se não me engano A BMW Fez um Recall branco Não fez um recall Troca tudo Não Todo mundo que ia na concessionária E relatava esse problema A BMW Trocava Gratuitamente O radiador E depois Eles mudaram Com o fornecedor A fixação O posicionamento Da fixação Desse radiador Do centro Mais para As extremidades Para evitar E reforçou Obviamente Para evitar Essa torção Que tem que ter Mas essa torção Excessiva E o dano No radiador Isso ocorreu Dois anos Depois do lançamento Da moto Entende? Então Para vocês verem Que todo produto Excelente Como a G A F850GS É Continuo dizendo É um produto Excelente Mas teve esse ajuste Vestrom Que é uma das melhores motos Que eu entendo Aqui no mercado brasileiro Teve problema Problema de campana Na embreagem Problema da campana Da embreagem Por anos Anos Eu digo Mais de uma década A Suzuki Demorou Uma década Para resolver Esse problema Sabe quando foi Que resolveram? Com a 1050 Talvez um pouco Antes do lançamento Da 1050 Que é o mesmo motor Tá? É o mesmo motor Com ajuste Uma pequena alteração No motor Mas é a mesma Base Motor 90 graus Em V Bicilíndrico Arrumaram Esse problema Da campana Da embreagem Da Vestrom Mil Mil Porque a 650 Não tem esse problema Olha que loucura 650 nunca teve Vestrom 650 nunca teve Problema de campana De embreagem Mas a Mil Tinha Só resolveram isso Um pouco antes De anunciarem A 1050 Então toda moto Tem o seu problema Tem o seu Calcanhar de Aquiles E as vezes a montadora Ela é rápida Na solução As vezes ela é letárgica Como a Suzuki foi E eu estou citando Uma moto que eu amo Que eu recomendo De olho fechado Mas tinha esse problema Por isso que eu fiz Aquela meia culpa No início Dizendo Opa Eu fui emocionado E toda vez que eu falar De Vestrom A Suzuki Eu seria emocionado Então ponderem Tenham 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 senso crítico De não comer a minha pilha Quando eu falar de Suzuki Mas realmente O produto é bom E eu estou citando A BMW Porque a BMW Ela tomou essa atitude Muitos proprietários Ficaram chateados Muitas pessoas venderam Essas motos Ficaram um pé da vida Porque em viagem Como é que você vai imaginar Você está com a marca premium Pagou caro por isso E a moto simplesmente chorou Lá no radiador E acendeu a luz E você podia perder o motor É um absurdo Então Sim, Eduardo Em tese A gente tem que tomar As marcas mais confiáveis Em tese As marcas mais confiáveis Que tem produtos bons E vê que o produto É em excelência Principalmente Marcas premium Mas na Na realidade E na regra Todo produto Veja que eu inverti o papel Em tese A gente toma Como produto de qualidade Um produto confiável Quando se fala Em marcas premium Ou até marcas japonesas Mas na regra Todo produto Lançamento Vai ter algum Compre algum pequeno problema Algum ajuste E quem compra Esse tipo de produto Ele tem a vantagem Em alguns casos De Pegar um produto Mais barato Em alguns casos E em tese Porque o meu querido Anderson Sincero Do canal Anderson Sincero Ele já apresentou Isso no canal dele Várias vezes Ele como crítico De Crítico automotivo E proprietário De UBYD Ele trouxe Para o seu público E para o público Em geral O fato Que a UBYD Em alguns modelos Vendeu Mais caro No lançamento Do que agora O Anderson Sincero Vão lá no canal dele Anderson Sincero Aqui no Youtube Teve veículo Da UBYD Que foi lançado 80 mil reais Mais caro E hoje Tem proprietário Arrancando os cabelos Do Fufu A pinça P da vida Porque pagou 80 mil reais A mais Num veículo De lançamento Olha que absurdo Esse é o respeito Da UBYD Com as pessoas Que acreditaram Na marca Inicialmente Quando se fala Em moto Isso é um pouco Mais difícil De acontecer É um pouco Mais difícil Motos Não tem Esse absurdo Que a UBYD Cometeu Com seus clientes Essa falta De respeito Moto Raramente Isso acontece Geralmente Você pega a moto Num preço Mais convidativo E essas motos Elas vão aumentando Tá Mas em regra Em regra Todo produto Que você compra De início Você vai ser Tester Por 24 meses A moto Que eu escolhi Que eu comprei Uma delas A primeira Que vocês viram Que é a Zontes 350E Eu sou totalmente Bucha de canhão Boi de piranha É uma moto Que está aqui no mercado Nova Tudo pode acontecer Mas é uma moto Que eu comprei Pra trabalhar E eu posso Ficar com essa moto Três meses E vender E foi uma moto Que eu comprei Simplesmente Pra fazer conteúdo Não foi uma moto Que eu pensei assim Ah vou comprar Que eu vou ficar Cinco anos Como eu gosto De ficar com as motos Que eu escolho Foi o caso Da Vestron 650 E da Chiquinha Foram motos Que eu comprei Por vontade própria Eu até falei isso Com meu amigo Toninho hoje Ele deu até risada Quer dizer que Por vontade própria É porque não tem Não tinha vínculo Com o patrocínio A Vestron tinha Por causa da Guimarães Motos Mas foi uma moto Que eu quis comprar Pra poder viajar E a Chiquinha Foi 100% Por vontade própria Porque eu amava Eu sou raleiro Eu amo a Harley Davidson Eu saí de uma Heritage Pra uma moto menor Zero E realizei um sonho De tocar o sino Comprei uma moto Com muita felicidade E como eu falei Zontes 350E Eu decidi comprar Zero Moto lançamento Sou totalmente Bucha de canhão Pode dar pau Pode acontecer algum problema Tem algumas coisas Que estão acontecendo Com algumas pessoas Mas é muito pequeno ainda Pra poder relatar Pra vocês São poucas pessoas Que estão relacionando Algumas situações Que é muito pouca gente Comparada a quantidade De moto que está sendo vendida Que ainda não vale a pena Relatar Por isso que eu Não tive problema Até agora com a minha E a outra moto Que eu comprei Ela já está no mercado Vai fazer 5 anos Então eu já Decidi comprar essa moto Depois de vê-la Amadurecendo Ver alguns problemas Algumas situações Não é uma moto 100% confiável Não é Mas é uma moto Que eu decidi comprar Consciente Pleno Consciente Do que eu queria Eu queria mesmo Essa moto Mas sabendo Que é uma moto Que está praticamente 5 anos no mercado 4 Completos 4 anos completos No mercado Está caminhando Para o 5º ano Então eu já entendi Que essa moto Ela está madura No mercado brasileiro Não é 100% confiável Como a Suzuki Vocês já viram Que não é a Suzuki Mas é uma moto Extremamente Madura Para o mercado Contando aí Caminhando Para os 5 anos Que é o tempo de vida De um produto Geralmente 5, 7 anos E eu fiz Essa decisão Então quando eu tomo A decisão De comprar um produto Que eu quero ficar Muitos anos Eu tomo esse cuidado De que seja Um produto maduro Um pouco mais Já testado Para No dia a dia Com o brasileiro Mas também gente Não vou recriminar Quem compra um produto Lançamento E vai ser bucha de canhão Porque vai ter oportunidades Pagando menos Tendo alguma vantagem Diferente Do que a BioID Fez com seus clientes Que ofereceu um produto 80 mil reais Mais caro E meses depois Baixou o preço Despencou o preço Meses Eu não estou falando anos Não Meses depois Despencou o preço Do veículo 80 mil reais Isso é revoltante Então Vale a pena Ter essa reflexão Tem muito produto Bom chegando As pessoas Que comprarem Esses produtos Lançamentos Serão bucha de canhão Mas tem muita coisa boa E as empresas Estão aí Cumprindo seu papel Na garantia Tico amiguinho Você tá nervoso Preço das motos Um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa teu solhar Mas calma amiguinho Deixa eu te falar Calma amiguinho Calma Tá preso As peças das notas Vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma amiguinho Calma calma Pesso Os preços das motos Vão ficar na mesma Calma amiguinho Os preços das motos Os preços das motos Vão ficar na mesma O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma calma amiguinho Os preços das motos Vão ficar na mesma O tempo vai mostrar Que não tem por que temer A calma sempre vem Se deixei o medo correr Amiguinho confia A vida vai brilhar Com moto ou sem moto Vamos celebrar Calma amiguinho Calma Calma Tá preso Os preços das motos Vão ficar na mesma